Quem é bom Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha Cada fim na minha vida preparar uma cilada Foi a noite num banquete com champanhe envenenada Deus é pai, não é pra graça, ganhei mais uma parada A taça que era minha foi para irmãos trocadas Quem me preparou o veneno foi morrer de madrugada Eu recebi um presente numa caixa de sapato Uma cobra venenosa que pegaram lá no marco É dessas cobra que morde quando não aleja a mata O meu nome é sete flechas, nó que eu dou ninguém desata Bati o zóio na cobra, transformei numa gravata Coloquei a tal gravata que o falso amigo mandou Fui passear na casa dele, desse jeito ele falou Meu Deus que gravata linda, na gravata ele pegou A gravata deu um bote e na mão ele picou A gravata lhe mordeu, foi a cobra que ele mandou